E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Como vocês já viram aí no título, minha gente, compramos a nossa motinha, hein, meu amor? Isso aí! Então, no vídeo de hoje, quem vai tomar conta do vídeo sou eu. Vou explicar um pouco como foi esse processo, por que que eu escolhi, como foi, como é a documentação, quanto é que custa, qual é todo o trâmite. E eu que não sei nada, só vim pra fazer a abertura mesmo, mas já tô vazando, tá? Então, domina aí, meu amor. Roda a vinheta! É isso, galera! Então, compramos uma moto e vamos mostrar pra vocês passo a passo como foi. Então, primeiro eu quero começar aqui pela escolha da moto. Ou, antes ainda, escolha de uma moto. Onde a gente mora aqui, não tem muitos lugares pra estacionar carro e moto, sempre tem uma vaguinha na frente. É tudo muito simples. Então, sempre a gente consegue uma vaga aqui em frente ao prédio. Mas carro não, você teria que procurar em outras ruas e sempre ter esse estresse. Às vezes chega de noite, ah, não vamos sair dentro de carro, porque quando volta não tem onde guardar. E não é só por isso não, é porque eu amo moto mesmo. A gente já tinha moto no Brasil. E é muito difícil quem tem moto ficar sem moto. Então, foi por isso que decidimos comprar uma moto. Próxima decisão, qual moto comprar? É uma moto que é como um carro também, já que não temos carro, só temos moto. Decidimos comprar uma scooter, porque a scooter tem mais espaço embaixo. Normalmente tem um bagageiro maior. É mais confortável também pra andar dois, pra Karina andar no fundo. Porque, às vezes, tem umas motos que já são mais assim, a mulher vai lá em cima, toda empinada. Ou, normalmente, é mais confortável. A não ser que fossem aquelas motos muito grandes, de viagem, e aí pra andar dentro da cidade já não é tão confortável pra você estacionar. São motos mais pesadas e mais caras também. Então, foi por isso que decidimos comprar uma scooter. Então, até aí, próxima decisão, comprar uma moto e comprar uma scooter. Scooters tem várias, de vários tamanhos e várias marcas. E nós decidimos por uma scooter 125 cilindradas. Principalmente, por causa do preço. O preço de venda dessas motos são mais baratas do que as de alta cilindrada. E também porque ela é mais econômica, o combustível, que também é referente ao preço. E, basicamente, é isso. Se as outras fossem o mesmo preço, a gente iria pra uma de mais alta cilindrada. Mas, sim, decidimos a 125. Uma curiosidade é que aqui na Espanha, ou pelo menos aqui em Portugal... Espanha? E uma curiosidade é que aqui na Europa, ou pelo menos aqui em Portugal, as motos de até 125 cilindradas podem ser pilotadas por qualquer carteira de carro. Então, se você tem sua carteira B no Brasil, você já pode pilotar uma moto aqui até 125 cilindradas. Se você tem a carteira AB, aí você pilota qualquer coisa, moto, né? Ou carro. Então, todos os modelos de moto, até umas motos maiores, aqui em Portugal, eles sempre fazem a versão em 125. Como, por exemplo, no Brasil, tem a N-Max e tem a X-Max. A X-Max. Aqui tem a versão X-Max 125, que é pra quem já quer uma moto maior e não tem carteira, sabe? Mas, então... Pra quem não sabe, no Brasil eu tinha uma N-Max e vendia antes de vir pra cá. E não tenho o que reclamar. Gosto muito. E fui às pesquisas das Escuta 125 aqui em Portugal. Alguns modelos interessantes. Os mais famosos da PCX, da Honda, e a N-Max da Yamaha. E, além dessas duas, eu também tava de olho na Keyway Viest 125, que tem aqui. Na SIM JetX 125 e na Zontes 125. Essas três últimas são mais baratas que a PCX e a N-Max. Mas, por questões de não serem marcas até conhecidas, mas... Acho que a N-Max e a PCX é aquelas que quebram menos e tem mais. Então, se quebrar é mais fácil de achar peça. O mecânico já pega nela todo dia. É uma outra que tem mais. Então, eu fiquei entre a N-Max e a PCX. Como no Brasil eu já tive a N-Max, apesar de achar a N-Max mais bonita que a PCX, aqui eu resolvi comprar uma PCX. E, então, é isso. PCX. E a primeira dúvida foi, compro zero ou compro usada? Pra falar a verdade, as usadas tem um preço muito caro aqui. A galera que vende aqui, sabe, quer vender super caro tudo. Tá tudo caro aqui. E as usadas, e as novas, as concessionárias eu liguei. Todas estavam pedindo três meses pra entregar, quatro meses pra entregar. E, resumidamente, uma PCX. Na concessionária, o valor final, que você tem que pagar emplacamento, Algumas coisas assim, já estaria aí por volta de 3.500 euros. PCX 125. E aí, então, eu fui buscar uma usada, já que eu pegaria na hora ela. Então, na usada também, se aparecesse uma N-Max boa, eu pegaria. Mas aí, então, eu arranjei uma PCX. Eu comprei uma PCX 2022. Ela tava com 10 mil quilômetros rodados. E eu negociei, e saiu por 2.800 euros com um capacete. Com um capacete aberto da LS2. Então, agora, eu vou falar um pouco sobre como foi a transferência. Por acaso, o vendedor é brasileiro também. Mas, se não fosse, dava no mesmo. A transferência foi muito simples. Inclusive, eu já tinha me mandado bastante foto. Eu já tinha bastante interesse. E a gente combinou de se encontrar em frente a uma loja do cidadão. Certo? Então, ali eu conheci a moto, dei uma volta e decidi comprar. Então, fomos os dois até a loja do cidadão. E retiramos uma senha para a transferência de veículo. Não lembro exatamente o nome, mas é como se fosse transferência de veículo. Chegando lá, deu um minuto. Chamaram a nossa senha. E aí, fomos lá. E aí, ele falou para a moça do balcão que era transferir a moto para ele, o veículo. Aí, ela pediu o documento da moto. Ele entregou o documento da moto para ela. E, ao mesmo tempo, pediu o passaporte dele e o meu passaporte. Então, em uns cinco minutos, a mulher ficou ali. Computador. Aí, a mulher pediu o meu endereço. Eu dei o meu endereço. Não precisei dar comprovante nem nada. Só o meu passaporte. Falei qual era o meu endereço. Aí, ela falou 66 euros. Aí, eu paguei. Paguei no cartão. E ela falou... Aí, o documento que era dele. Ela já deu para mim o documento. Me deu um papel. Que é o papel comprovando que foi transferido para mim. E ela falou que em até dez dias, em uma semana, mais ou menos, vai chegar o novo documento na sua casa. E, no máximo, duas semanas. Se não chegar em duas semanas, você já liga para a gente, para a gente verificar o que aconteceu e enviar de novo. E, simples assim. Dei uma semana. O documento já estava comigo. Na mesma hora de lá, eu já saí pilotando a moto. E a moto foi comprada. Então, aí, vocês estão vendo algumas imagens da motoca. E aí, vocês estão vendo também que a gente decidiu por comprar esse baú atrás. Como a gente faz mercado. Ele também cabe em dois capacetes dentro. E o que é muito legal. Esse baú custou 60 euros. Compramos na Amazon. E é isso. E também compramos o microfone, né? É. Compramos o intercomunicador, para a gente se falar. Em viagens ou quando estiver andando pela cidade, dá para também ouvir uma música. Foi muito bom, né? Vamos testar em breve. Foi muito bom. Depois, se quiser, posso falar mais. Mas foi 40 euros o par desse intercomunicador. E, no mais, é isso. Estamos muito felizes. Minha vida aqui em Portugal mudou depois da moto. Muito melhor. E estou economizando 40 euros do transporte público. Apesar que eu acabo gastando isso em gasolina. E aí, a moto faz uma média de 47 quilômetros por litro. O que é bem legal. E o litro aqui da gasolina, em Portugal, no momento, varia entre 1,80 e 1,90 euros. E você acha que você gasta quanto por mês, mais ou menos? Uns 30 euros, talvez. 30, né? E você sai todos os dias, né? Mas eu ando bastante. Eu ando bastante. E é isso. Quem tiver alguma dúvida, pergunta. Estarei aqui para responder. Não pergunte nada que eu já falei no vídeo. Assinta com calma. Se eu deixei de falar alguma coisa, você pergunta e eu respondo. E então? Vamos nessa. Vamos nessa. O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma